Algumas pessoas olham para este camarão e pensam, Uganda, não, não, Moçambique. Aconteceu-me uma coisa engraçada da primeira vez que fiz uma receita para a pesca nova e aconteceu num restaurante. É que eu pensava que o videozinho que tínhamos feito outra vez, pronto, se é uma coisa para a net, pouca gente vê, afinal as pessoas veem. Estava a ver a lista, o homem estava sempre a dizer para eu escolher o bacalhau e eu, às tantas, foi tanta a pressão que de facto escolhi o bacalhau, que era bacalhau com broa. O homem fica todo contente e dispara a frase assassina. Ah, então se é o bacalhau com broa, podia ter trazido de casa. Eu pensei, mas como assim? Ele diz-me, eu vejo as suas receitas na net. E eu, bom, tive um ouvinte que me escreveu para tirar dúvidas sobre a receita. Ora, em quase 30 anos disto, eu nunca tinha recebido um mail de um ouvinte a perguntar sobre uma receita. Estive quase para responder à senhora, a senhora não quer saber qual era a música? Agora, os camarões vão ao forno durante 15 minutos, que é justamente o tempo que a areia demora a passar para o outro lado da ampulheta. Os egípcios já cozinhavam assim, com isto. Duas fatias de pãozinho, que eu fui buscar, de propósito, a máfra. Maravilha! Vasco Palmeirinho, Nuno Marco, batam isto. O chefe diz que está pronto. Fui eu que fiz. O chefe diz que está pronto.